Olha pessoal, vem comigo aqui pessoal, a nossa marca é Sarabella pessoal, saias aqui pessoal a partir de 20 reais O telefone que eu passo para vocês é 81 Pernambuco, 9 da frente, 9204-7499 Vou entrar em contato aí com o Luiz pessoal, olha só que lindo aqui, vou passar com calma para vocês verem essa saia As saias aqui pessoal a partir de 20 reais, eu vou dizer para vocês quais são as saias Essa saia sem cinto, a de 20 reais, olha só que linda aqui, então imagina ver que é a outra, várias cores diferenciadas e modelos também Olha aquela, como é linda ali, essa primeira que fica, opa aquela marronzinha tá de quanto? A marronzinha lá na mudança, isso, 15 reais, essa de 5 aqui, 25, pronto, show de bola Essa do centro aqui, da mesma cor, 15, olha só, muito demais, muito demais A gente tem ela estampada, temos ela linda, olha só, essa estampada tá de 4, 25 pessoal, olha só que linda aqui 25, ela vem com cinto né, que é esses detalhes aqui, só para vocês verem, que as vezes a gente vê assim de longe e não vê o detalhe Mudou bastante o formato, essa daqui meu pai, 30 reais, pessoal 30 reais essa grandona aqui, essa preta bem diferenciada, vocês estão vendo o detalhe Essa marronzinha é verde né pai, 30 reais também, 30 reais pessoal, essa daqui é a plus size né meu pai, isso Dá de quanto é essa, 25 também, 25, pronto, show de bola, quantas cores altos o senhor tem, dessa lisa assim Várias cores, várias cores, uma quantidade, a partir de 10, 15, 15 cores, sim É, por aí, por aí né, pronto, que tecido é esse o senhor trabalha? Tecido, trabalha com montaria, montaria, e esse daqui, malha clepe, malha clepe, esse daqui é viscose, viscose, e aqui suplex, e suplex aqui, pronto E a gente tem aquela ali que é canelada, canelada, ou seja, 4 tecidos diferenciados, não é isso? O meu pai, a partir de quantas peças? Pede limpar excursões, atacado, 10 peças Pessoal, então tá aí pessoal, o contato, tá o telefone, tá os valores, e tá a quantidade, então ele apresenta a marca aqui Sarabella, pessoal, é a nossa marca, e o telefone que eu passo pra vocês tá bem aqui, olha só O telefone que eu escolhi, pessoal, é 81 Pernambuco, 9 da frente, 9204-7499, você vai entrar em contato com o Luiz É, pessoal, também pessoal, vai lá no Instagram da turma, segue a turma lá Sarabella, oficial Pessoal, e a gente temos aqui 3 localidades que vocês possam encontrar a gente aqui É, Moda Santa Cruz, Setor Verde, UAA, o Boxel 6, que é esse onde a gente está aqui, né, nesse momento Isso, estamos no verde, é isso mesmo É, Setor Azul, Rua D, Ubox 32 É, Setor Azul, Rua E, Ubox lá, U31, U33 Então, tá aí as informações, tá aí a localidade E tá dois telefones pra vocês entrarem em contato com a gente Então é isso Pessoal, lembrando, ao comprar, eu pedi a gente que eu vi através desse contato, desse canal Pra ligar o cara de nossos fornecedores, grave assim, pra quem tá começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica Por isso, oferecendo nesse valor Saiaz, num excelente tecido, a partir de 20 reais Suprimente, pessoal, um show de bola aqui Olha só que lindo, show de bola